Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vídeo aqui pra vocês Falando sobre cuidados com o cabelo Que eu sei que vocês gostam bastante desse vídeo E hoje eu vou fazer uma progressiva E vocês vão perguntar, Yasmin, de novo? Sim, eu vou explicar tudo pra vocês e do porquê nesse vídeo Então, se vocês gostam, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder a novidade E é isso, vamos começar o vídeo Gente, pra quem acompanha o canal, sabe que há um tempo Acho que tem quase um mês, não tem isso Eu fiz uma progressiva, só que ela não deu certo no meu cabelo E por isso, hoje, eu vou fazer uma outra progressiva Agora eu vou lavar meu cabelo com o shampoo anti-resíduo Porque ele tá um pouquinho oleoso E o certo pra você, quando você for fazer uma progressiva É usar o shampoo anti-resíduo Eu vou fazer a progressiva da NUT hoje Depois eu vou mostrar pra vocês a embalagem bonitinha Vou mostrar os produtos que eu sei que vocês gostam de ver também Então, é isso O shampoo anti-resíduo que eu tô usando, eu sei que vocês vão perguntar também Então, antes de entrar Que eu vou tomar um banho, né? Antes de entrar, eu vou mostrar pra vocês Que é esse daqui, olha É da Foreverly O Detox Detox Cleaning Shampoo anti-resíduo sem sal Enfim Vou agora lavar o meu cabelo Quando eu acabar de lavar o meu cabelo Vou aplicar o produto e fazer o meu cabelo direitinho Eu mostro tudo pra vocês Fiquem até o final pra ver o resultado Que eu vou mostrar tudinho E vou ser bem sincera Quando o papai estiver editando Ele vai ver esse vídeo Manda um beijo pra ele Te amo, papai Te amo, papai Você é o melhor pai do mundo Fala Papai Fala Te amo, papai Fala Você é o melhor do mundo Fala Você é o melhor do mundo Eu só concordo Também te amo Voltei Já voltei com o meu cabelo seco Lavadinho Bonitinho Falei pra vocês que ia fazer a escova Vou mostrar aqui pra vocês Vocês que perguntam muito Essa aqui é que eu vou usar É a Unique da NUT Olha Não sei se dá pra vocês verem direito Mas depois eu faço Um takezinho pra vocês verem ela melhor É E tipo assim Gente, eu vou testar ela agora E eu queria falar uma coisa Já desde o início Ela tem dois passo a passo No site da NUT Tem um passo a passo E aqui na embalagem Tá falando sobre um Sobre eu lavar o cabelo Com shampoo anti-resíduo e tudo mais E é esse que eu vou fazer E por que é esse que eu vou fazer? O meu cabelo é muito resistente Meu fio tá muito resistente Eu fiz uma progressiva há pouco tempo E não deu muito certo Entendeu? Então eu dei um intervalo aqui pro dia E agora eu estou fazendo essa aqui Que todo mundo recomendou muito Essa progressiva da NUT E eu vou testar ela E vamos ver como ela vai ficar E se adaptar no meu cabelo, né? Minha mãe vai colocando no potinho Tudo mais E ela vai aplicando no meu cabelo Ela escova Tem que enxaguar? Não tem? É, tem dois passo a passo, né? Tem um que tá lá no site Que podia ter aplicado o cabelo sujo E fala que a gente pode Enxaguar metade da escova Antes do produto Enxaguar 50% só com água Antes de iniciar a escovação O passo a passo aqui atrás Esse passo a passo Pra tentar ter um liso mais eficaz Já que o seu cabelo não alisou Com outro produto que a gente fez No mês passado O cabelo tá muito recente Sabe o que a progressiva fez? Deu aparência de botox Tipo, tirou o volume, né? Um pouquinho É, deu aparência de botox mais fraquinho Tipo assim, aqui em cima Parece que tá mais lisinho e tal E tá sem volume Porém, aqui por dentro Não sei se eu vou conseguir mostrar Atrás Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui por dentro, ó Tá muito cacheado ainda O cabelo da Yasmin Tá muito cacheado Essa onda aqui Super marcada, tá vendo? E aqui, ó Na nuca Vai ficando cada vez mais Mais marcado Mais cacheado Então a progressiva não pegou no cabelo Ficou liso no primeiro, segundo Acho que durou uma ou duas lavagens só, né Yasmin? Liso Não, tipo assim, olha só Vou contar a minha experiência da outra escova É, nas primeiras lavagens Tipo, nas quatro primeiras, eu acho Eu tava, tipo, tava mais lisinho Entendeu? Só que depois Eu apareci só como se tivesse abaixado o volume Não funcionou muito Sabe? E depois que vem a primeira menstruação O meu cabelo ficou mais resistente, né, mãe? Ficou verdade, né? Ficou mais resistente Deu uma engrossada boa E tá mais resistente ao alisamento Né? O cabelo da Yasmin Ele parece Parece um cabelo fino Né? E agora ele tem Descoloração nas mestres até Porque eu tô até com um pouco de receio Pode ficar com a brilhante Uma descova sem formol De dar uma amarelada Mas a gente já tá com o matizador separado Também pra se amarelar Então o cabelo dela Ele acaba formando um pouco mais frágil Sensibilizado Por conta do descolorante Sim Porém, o cabelo da Yasmin É um cabelo muito difícil de alisar Porque é um cabelo extremamente cacheado Pode não parecer Mas é muito cachado O da minha mãe é muito mais fácil que o meu O da minha mãe é muito mais fácil que o meu Porque o fio dela é muito mais fino Mas enfim Chega de enrolação Vamos logo Minha mãe vai aplicar E assim que ela terminar de aplicar Eu vou mostrando pra vocês Gente, olha só Acabou muito de passar Depois minha mãe vai puxar pra ponta, né mãe? É, eu não acabei de passar não Tô passando na... Não, ela acabou de passar aqui desse lado e atrás Agora tá passando do lado direito Tô passando mais na raiz Que é a parte que não tá lisa do cabelo A hora já agindo por uns 30 minutinhos Tá pra ir pra ponta, né mãe? Aí eu vou dar uma... Vou dar uma esticadinha Vou deixar agindo Aqui na embalagem Deixa eu ver Fala pra ficar agindo Hum... De 30 a 50 minutos Então eu vou deixar uns 40... 40 a 50 minutinhos agindo Quando tiver uns 30 minutos A gente dá aquela puxadinha Tá bem E ali é... Fala pra tirar o excesso com uma toalha, né? Eu acho que eu vou... Eu não sei se o cabelo vai ficar pesado Se o cabelo ficar pesado Eu vou borrifar um pouquinho de água pra... Isso Porque fala que pode chegar até 50% do produto, né? Então acho que eu vou dar uma borrifadinha de água Pra esticar o produto E secar o resto... O excesso com a toalha Antes de começar a escovar e pro resto Eu acho que a escova sem formular Ela coça mais Em compensação A escova com formular De muito olho, né mãe? Isso Ela também tem o hábito de não sair, né? Com a lavagem Eu também Ela acaba durando um pouquinho mais Ela é quase que uma definitiva Vamos ver o resultado dessa daqui É isso Mas ela precisa ser um pouco mais eficaz Quando acabar de aplicar... Quando acabar de aplicar eu volto Alguns momentos depois... Voltamos, gente A gente enxagou, tipo, só por cima, né mãe? A gente enxagou tudo que tinha pra agir A gente resolveu ficar com o cabelo muito pesado A gente viu que ia ficar muito ruim de escovar Aí a mãe enxagou só um pouquinho E como eles aconselham... A gente enxagou até 50% do produto A gente optou pra dar um sustinho na água E tirar o excesso com a toalha Mas nada demais A gente só fez isso mesmo pra ficar mais fácil Mas ó, tirando isso O cabelo aparenta pelo menos assim Tá bem macio Bem fácil de pentear Tá, né? E a escova é muito cheirosa Muito cheirosa mesmo E juro, eu fico tipo assim Foi tranquila Não sei se eu tô acostumada, né? Que eu também tô acostumada pra fazer escova progressiva Mas nem coçou tanto Enfim Aí agora a minha mãe vai escovar É o processo mais demorado A gente quer escovar E depois ela vai, sei lá, fazer na prancha E eu tô muito ansiosa pra isso E aí a escova não dá pra mostrar escovando pra vocês, né? Faz aquele barulho horroroso Mas é isso A gente vai tentar escovar rapidinho aqui E já volta Eu acabei de escovar o cabelo já Entendeu? Eu já comi, entendeu? Também E ó, antes que vocês falem Sim, gente O cabelo Ele Aqui, ó Ai meu Deus do céu Aqui em cima Ele ficou mais amarelinho Puxado pro laranja até Mas vai dar tudo certo Entendeu? Porque o principal ponto é alisar Aí o O amarelado que ficar Minha mãe vai ajeitar, né mãe? É só o matizante Matizante Que a gente já tem o matizador Mas a gente tem tudo O chambu desamarelador Então é bem facinho Aí agora a gente vai finalizar Pranchando E depois a gente vai matizar O ombro nesse vídeo também Pra vocês verem o restado bonitinho E não terem meu cabelo laranja Tá? É isso Gente, minha mãe tá pranchando meu cabelo Ela fez meu de pranchar atrás Agora ela vai começar Desse ladinho E é isso Ela prancha várias vezes Quantas vezes você prancha mesmo? Mexe a mão Tem que pranchar pelo menos 5 vezes Cada mês Tem que pranchar pelo menos 5 vezes Não pode ser mexa muito grossa Aí eu tô Como a gente fez mais a raiz A gente fez o plantão na raiz Aí eu prancho primeiro a raiz E na verdade Eu não conto assim 5 vezes Eu prancho muito mais do que 5 vezes É, mas o necessário Pelo menos realizar 5 vezes É pelo menos 5 vezes Eu prancho até o cabelo Ver que o cabelo ficou Soltinho E puxou o brilho Que aí significa que o cabelo tá selado Mas não pode ser menos que 5 vezes Aí é isso Entendeu, gente? Aí ela vai finalizar Ela já pranchou atrás Ela vai preencher esse lado Depois vai preencher o outro lado E vamos matizar o cabelo E vamos ver tudo pra vocês Olha, aqui amarelo um pouquinho E olha como minha raiz já cresceu, gente Não é, amor? E isso aqui, Yasmin? É aquela partezinha... É, ó Deixa eu te falar um negócio pra vocês Na quarentena do ano passado Né? Em maio de 2020 Nossa, tem mais um ano Eu botei meu cabelo rosa e roxo Só que quando a gente tirou Não sei o que aconteceu Que ficou desse jeito É, o cabelo parece que partiu Pé da raiz mesmo Né? Ai, quebrou tudo de novo Já que a gente foi que cresceu Ao longo desse um ano Né? Algumas partes foram quebrando Por causa de prancha também de novo Mas... A gente tá cuidando tudo É por causa disso, né? E meu cabelo tá muito recuperado Não foi por causa da mecha de agora Exatamente Tem muito tempinho já Enfim Minha mãe vai terminar de pranchar O que você ficava falando com vocês Ela vai me matar Acabamos de pranchar meu cabelo Gente, olha Esse lado aqui Ele não amarelou quase nada Tá vendo? Não amarelou quase nada Agora esse lado aqui Sim Tá vendo? Aqui, ó Essa mecha aqui Principalmente Eu vou até virar Pra vocês conseguirem ver um pouco melhor Mas olha aqui Olha a parte de cima desse lado aqui Amarelou bastante Agora aqui também Aqui não amarelou não, entendeu? E atrás Eu não sei se amarelou Ó, não Pelo visto não Só aquela baixinha Ó E olha Gente, olha esse movimento Enfim Aí eu vou esperar o cabelo esfriar Uns 20 minutinhos Vou enxáguar Matizar E é isso Gente, deixei meu cabelo esfriar Agora vamos começar, né O processo de matização Deixa eu fechar a porta aqui O processo de matização A luz do beijo vai fazer amarela Então se meu cabelo fica mais melo que o normal Por causa disso Eu vou usar, gente Esses aqui, olha Esse kitzinho aqui Que também é da NUT Ok? É um kit de matizador Eu vou pegar o shampoo, ó Cadê o shampoo? Aqui o shampoo Esse é o shampoo Ele pode ser pra uso diário Ou semanal, entendeu? Então pras loiras que tão querendo Né? Vamos testar agora Eu vou testar esse E a máscara de matizador Aqui fica de 3 a 5 minutos no cabelo Eu não sei como ela vai agir no meu cabelo Então eu vou deixar 3 minutos agindo Aí eu vou enxáguar O produto que tá no meu cabelo Vou passar o shampoo Principalmente aqui na parte da reis E depois eu vou aplicar o produto E vou utilizar o pente também Pra esticar o produto E depois eu vou enxáguar E vamos ver como é que vai ficar A cor do meu cabelo Acabei de sair, gente Entendeu? Do chuveiro Passei tudo De cara assim Logo molhado Já não tem mais diferença Não tá tão amarelo Então agora eu vou secar Pra ver como é que vai ficar Bora lá Demos uma secadinha por cima E olha isso, gente Já dá pra ver que alisou muito E eu ainda sinto Que quando eu passo progressiva Sem formar O meu cabelo fica mais leve Olha aqui Olha como tá a raizinha Olha isso Por dentro também Minha mãe vai mostrar por dentro Pra vocês lá Vai filmar atrás Pra vocês verem como é que tá por dentro Gente, olha isso Por dentro como é que tá Tá bem lisinho Tipo, bem lisinho mesmo Tudo bem lisinho A gente não escovou o cabelo O cabelo Não, tá bom A gente só queria jantar o processo Pra mostrar o resultado pra vocês Então a gente deu uma secada Tipo, muito por cima Com um secador Vocês podem ver que Aqui tá molhado Tá vendo? Tem umas partezinhas molhadas E eu no banho Que fui desamarelar Entendeu? Mas se já me parasse Pra desamarelar Ela estaria bem melhor Inclusive, quando vocês forem ver Aí a próxima vez que eu lavar A minha mãe vai passar Um desamarelador em mim também Esse foi muito bom o resultado A minha mãe ainda gostou Ficou umas partes da mãe Que eu deixei as demais Porque tava mais amarelinha Não, o desamarelador Desamarela bastante Só que a gente Como é a primeira vez Que a gente tava usando A gente deixou No tempo mínimo Três minutos Que ele é de Dois a cinco minutos Pra ficar Aí eu falei pra Iaz Não, deixa só três Que a gente não sabe O grau de desamarelar E aí quando ela lavar Na próxima vez Ela já deixa um pouquinho mais Porque Essa escova sem formol Foi o que eu falei Até no outro vídeo Da outra escova que a gente fez A escova sem formol Acaba amarelando Mais o cabelo Mais o cabelo Exatamente Aí a do formol Por isso que ela é mais indicada Pra loiras Mas a sem formol Também pode fazer loiras Entendeu? Só que amarela um pouco Só que dá pra consertar Tipo, super tranquilamente Vou mostrar pra vocês Inclusive no espelho Como é que tá Olha, gente Ai, tô muito feliz Com a minha raiz baixinha Adoro meu cabelo assim Meu Deus do céu Ó Minha mãe tá deixando A escova aqui E pra quem tiver dúvida Já tirem print aí Que eu gostei muito do resultado Tipo, muito mesmo Minha raiz tá bem baixinha E ó Quem tiver interesse Em fazer a escova progressiva Também A gente achou o preço Muito em conta, né mãe? Sim, verdade O preço deles é muito em conta Então aqui ó A Unique Da Nut Profissional Então quem quiser fazer Eu usei tipo Todos os produtos que eu usei Foram deles Menos o shampoo anti-resíduo Que eu mostrei pra vocês no início Mas o desamarelador Tanto o shampoo Quanto a máscara Eu usei eles Desculpa, não precisa Usar shampoo anti-resíduo Mas indica que O cabelo mais resistente A gente optou Usar o anti-resíduo E a gente já tinha em casa Então a gente não adquiriu O anti-resíduo Mas lá no site deles Também tem Ai, tô me sentindo linda Olha Agora vamos ver Meu cabelo de costas Olha, gente E ele cresceu, né, gente Meu cabelo, né, mãe Como é? Até podemos cortar de novo, então Já cresceu Sabe por que eu noto isso? Porque a vez que eu gravava Tic-toc com ele Que eu tinha cortado Ele tava aqui, ó Tipo assim, cresceu um dedo já Pra mim é muita coisa, gente Porque cabelo assim Se envolver pela raiz de ouro Não tem quase dois dedos, ó Olha isso Com um mês Cresceu isso tudo Pô, pra mim tá ótimo Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado De ver o meu passo a passo Assim, sabe Pra fazer o cabelo Eu já fiz Alguns vídeos pra vocês Inclusive eu mostro bastante A minha rotina do cabelo Lá, lá no seu Instagram Eu vi comentando com vocês Indicando produtos Então me segue lá Se você ainda não me segue E se vocês quiserem mais vídeos Como esse aqui De cuidados com o cabelo No canal Deixa muito like Pra saber que vocês querem assistir Porque eu não tenho mais comentários Graças ao YouTube Muito obrigada, YouTube Você é um grande amigo E é isso, gente Se inscreve E aproveita também Pra se inscrever No novo canal da família No novo canal não, né O único Mas enfim Novo porque é novo Que é depois dos gêmeos Tem vídeos lá Toda segunda, quarta e sexta Então vamos lá Se inscrever E ativar o sininho também Pra vocês não perderem Nenhum vídeo de novo lá Aparece por lá também Então quem gosta de me ver Vai adorar o vídeo por lá E quem gosta de ver os meus irmãos Que eu sei que vocês adoram Só pra ver meus irmãos, tá Quem gosta de ver meus irmãos Vai ter muito deles por lá também Uma rotina muito maluca Né, os bastidores Da minha vida É isso Um beijão Tchau, tchau